Oi, oi meus amores, começando mais um vídeo no nosso canal. Quem se inscreveu há pouco tempo, seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Quem não se inscreveu ainda, eu convido vocês a se inscrever. Me segue lá no Instagram, que lá eu posto as fotos. Aí tem como vocês verem tudo em tempo real, tá bom? Então eu vou contar pra vocês, ó, quem me acompanha viu que eu já pintei meu cabelo. Quem me segue lá no Instagram, eu pintei de louro. Eu falei que eu ia pintar só em dezembro, só que eu não consigo esperar. Igual eu falei que eu ia cortar e pintar em dezembro. Aí eu cortei semana passada e pintei esses dias aí. Já tá lá no Instagram as fotos todinha do antes e o depois, vão lá conferir. Também tem foto da casa, da cozinha que eu modifiquei, que era rosa. Agora ela tá muito linda, tá do Mickey e da Minnie. Então vão lá conferir que vocês vão gostar. Se quiserem tour, eu faço. Então é isso, ó. Pintei, ó. Olha como que tá ficando bonitinho, ó. Hidratei ele ontem, fiz uma reconstrução nele, ó. Ele era de Enê, né? Quem me acompanha sabe, tem fotos também, como ele era com o Enê. Ele era muito lindo com o Enê, ele tava grande. Ele tava muito brilhoso, muito hidratado, só que eu gosto do meu cabelo louro. Por isso que eu resolvi mudar. Aí eu vou levar vocês lá pra dentro pra ver meus produtos de cabelo. E o que que eu vou usar, eu vou contar tudinho pra vocês. Aí eu tô aqui no meu quintal. Meu quintal é grande. Tô entrando aqui, ó. Vou dar uma palhinha já da cozinha pra vocês verem, ó. Como que ela tá linda. Aí vão lá conferir no Instagram as fotos. Estão os produtos de cabelo. Por enquanto eu só tô com esses. Porque eu cortei, foi semana passada. Tem uma semana só que eu cortei. Então não tenho muitos produtos ainda. Mas eu vou investir nos produtos pro meu cabelo ficar saudável. Porque eu quero ele bem louro e cacheado. Então ele tem que tá bem saudável, né? Aí aqui, vocês já viram no outro vídeo. Esse é o suplemento. E o creme que veio junto. Vem 60 comprimidos, dá pra dois meses. Aí aqui, esse aqui é um kit, ó. Shampoo, condicionador, creme de pentear, creme de massagem. Ó, cavalo forte que é pra crescimento. Eu ainda não usei. Vou experimentar junto com vocês ele. Aí eu falo se é bom. Esse kit aqui é pra pagar em novembro. Vem esses quatro produtos. Foi 150 reais. Ele é bem carinho. Mas diz que ele é maravilhoso. Então vamos ver se ele cumpre o que promete. Aí comprei esse, da Haskell. Cavalo forte. E esse foi 60. Comprei lá na drogaria do povo, em Campo Grande. Esse é maionese matizador. Eu paguei 28. Esse é o shampoo matizador. Eu paguei 18. Aqui na drogaria diferente. Esse aqui é creme pra pentear. Esse daqui eu paguei 28. Foi na Farmax. Aqui na Pedra de Goratiba. Aí comprei esse. Keratina. Acho que foi 17. Na Viva Bem. Aqui na Pedra de Goratiba. Esse e esse é da Scala. Esse é o Bomba pra ajudar a crescer. E esse é de Cacheado. Paguei 10 em cada. Foi na Max também. Aqui eu comprei no Caculinha. Esqueci o preço. Esse aqui é o único creme de pentear que eu tenho. Esse foi no Avon. Argane Coco. Foi essa tinta que eu usei, ó. Eu adorei porque ela é bem cremosa. Essa daqui foi R$8,00. Na Max. Essa é a 11.0. Louro, muito claro. Foi essa que eu usei. Esse é o óleo de coco. Copra. Comprei na diferente. Foi R$60,00. Esse aqui eu já tinha. Glicerina. Acho que eu paguei R$6,00 a R$7,00. Um negócio assim. Deixa eu ver. Acho que eu só tô com esses produtos. É. E esse aqui é o óleo bomba que eu fiz. Aí se vocês quiserem, eu trago a receita dele pra vocês. Comprei esse aqui, ó. Esse kitzinho aqui pra fazer misturinha. Comprei no shopping esse. Ó. Um das três colherzinhas. Com esse aqui, ó. E ele é bem, ó. Molinho. É de silicone. Peguei. Acho que R$20,00. Ó. Aí por enquanto eu só tô com esses produtos. Já tive muito da outra vez. Quando eu deixei meu cabelo cacheado. Mas por enquanto agora eu só tô com esses. Os que eu tinha de cabelo liso eu doei. E aí tô repondo, né? Agora pra cabelo cacheado e pra crescimento. Vou começar a comprar tudo assim. Pra cabelo cacheado e pra crescimento. Eu já tava me esquecendo de mostrar meu chá pra vocês. Que eu fiz ontem. Fiz dois litros. Usei meio litro já, ó. Aqui tem um litro e meio. Aí eu uso no meu último enxágue. Ó. Aqui é folha de goiabeira, alecrim e cravo da Índia. E hortelão. Esqueci. Coloquei hortelão também. Aí fiz o chá, coloquei. Quando começou a ferver eu desliguei, tampei. Deixei uns 10 minutos, coei. Aí tá conservando na geladeira. Aí toda vez que eu for lavar. Aí o último enxágue eu vou usar. E também eu tô tomando suco de cenoura. Uma cenoura média. 300 ml de água gelada. E uma colher de açúcar. Aí todo dia eu vou tomar. Aí eu vou ver como vai ficar. E se for bom pra mim, eu falo pra vocês. Mas por enquanto eu já tô usando. Então é isso. Então, o vídeo hoje foi sobre o meu corte. Sobre a tintura. Qual tintura eu usei. A cor todinho. E os produtos que eu vou usar. Que eu comprei. Aí eu vou começar a fazer vídeo sobre o crescimento do cabelo. Definição dos cachos. Quando começar a surgir os cachos. Então agora vocês já tão vendo. Meu cabelo tá bem curtinho. Ainda não tá definido. Porque eu cortei há pouco tempo. E também pintei. Aí abre mais, né? Os cachos. Agora é hidratar. Reconstruir. Fazer nutrição. Essas coisas. Aí vocês me acompanham aí. Pra vocês poderem ver a evolução. Vocês vão ver como que ele vai ficar bonito rapidinho. Então, tchau. Vou terminar o vídeo por aqui. Fiquem com Deus. Beijos. E até o próximo vídeo. Tchau.